Olá, meninos da Sala Laranja! Olá, meninas da Sala Laranja! Vamos contar uma história Para vocês o irem! Para vocês dormiram! Chamos a Casa da Mosca Fosca Vamos ver A Casa da Mosca Fosca Era uma vez a Mosca Fosca Que vivia num bosque distante Farta de desunir, de dar voltas sem parar Decidiu fazer uma casa para morar Podia dormir na cama e ficar muito quentinha Podia receber amigos e preparar doces na cozinha E a Mosca Fosca pôs-se a trabalhar Erguendo uma casa num lindo lugar Para o seu lar inaugurar sem demora Preparou um belo bolo de amora O seu aroma espalhou-se pelo bosque afora Arranjou sete assentos E para a mesa sete pratos Não cabia nem mais um Pouco tempo passado bateu à porta O escaravelho Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca Faço uma festa para inaugurar Este que é o meu novo lar E tu quem és? Sou o escaravelho carcalho Aquele que tem o nariz vermelho Que bom cheiro! Posso entrar? Claro que sim! És o primeiro a chegar E muito contentes os dois Decidiram merendar Mas quando iam começar Passou por ali um morcego Viu a casa Cheirou-lhe o bolo E bateu à porta 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 Bateu à porta Trux, trux, trux Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca E o escaravelho carcalho E tu quem és? Sou um morcego ralego Que gosta da noite Para ter sossego Ai que fome! Posso entrar? Claro que sim! És o segundo a chegar E muito contentes os três Decidiram merendar Mas antes da primeira dentada Passou por ali o sapo Cheirou-lhe o bolo E ficou com apetite Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca O escaravelho carcalho E o morcego ralego E tu quem és? Eu sou o sapo larapo Com laçarote de trapo Que bem cheira! Posso entrar? Claro que sim! És o terceiro a chegar E muito contentes os quatro Decidiram merendar Mas quando iam começar Passou pelo bosco a coruja Viu a casa Ouviu a festa E aproximou-se Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca O escaravelho carcalho O morcego ralego E o sapo larapo E tu quem és? Sou a coruja rabuja Que limpa e nunca suja Boa festa! Posso entrar? Claro que sim! És a quarta a chegar E muito contentes os cinco Decidiram merendar Mas quando iam começar Mas quando iam começar Passou por ali a raposa Cheirou-lhe a bolo E animou-se a entrar Quem vive neste lugar? Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca O escaravelho carcalho O morcego ralego O sapo larapo E a coruja rabuja E tu quem és? Sou a raposa tramosa Sou muito esperta E muito colosa Que bolo apetitoso! Posso entrar? Claro que sim! És a quinta a chegar E muito contentes os seis Decidiram merendar Mas quando iam provar o bolo Passou por ali o lobo O cheiro fez-lhe crescer água na boca E bateu à porta Porta? Porta? Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A Mosca Fosca O escaravelho carcalho O morcego relego O sapo larapa Coruja rabuja E a raposa tramosa E tu quem és? Sou o lobo rebobo O mais narigudo À face do globo Que bolo tão bem feito! Posso entrar? Claro que sim! És o sexto a chegar E muito contentes os sete Decidiram merendar Era agora que iam lanchar Olha, são ganhos Quando por fim iam provar o bolo Apareceu por ali o urso Tinha estado toda a tarde À procura de amoras Sem encontrar nenhuma Viu a casa Ouviu a festa E pensou Por que não me convidaram? E bateu à porta Porta? Quem vive neste lugar? Quem venho visitar? A mosca fosca O escaravelho carcalho O morcego relego O sapo larapo A coruja rebuja A raposa tramosa E o lobo rebobo E tu quem és? Eu sou o urso lambeiro O mais goloso do mundo inteiro E este rico bolo de amora Vou comê-lo todo Agora Não é? Ai, ai, ai Será? E assim se acaba Com uma dentada E pronto Já está Vitória, Vitória Acabou-se a história Vitória Agora temos Agora temos que cantar Como os meninos da mãe cantam Como é que eles cantam, sabes? Bravo Bravo Bravíssimo Uh, uh Muito bem Muito bem Muito bem Tchau, tchau, tchau Nha, nha, nha Bum Bum Tchau, tchau